galera outra análise chegou e não tem como ficar contente com esse final, a série chegou a um ponto que ninguém gostaria, na boa, não tem como, enfim cara chega mais vamos para a última análise de game of trance, a última, vamo lá Ei Nerd Trunks, Peter aqui, não sei se está tão Trunks com vocês, no começo não está muito eu acho melhor eu abrir esse vídeo dizendo que vai ter mais opiniões minhas do que análise de verdade, porque na boa não tem cabimento, cara foi um imenso prazer acompanhar game of trance desde o começo, que eram 8 anos, sabe vendo essa história se desenrolando por esses 8 anos, vendo personagens morrendo, traições acontecendo e a trama que nunca ficou parada, sempre tinha algo importante acontecendo em algum lugar, algum personagem que a gente gostaria de ver em cena pelo menos por uns minutos no episódio, sempre acontecia algo em algum lugar, e bem cara eu defendi a sua 8ª temporada até aqui pela vontade de ver a série terminando por cima eu tinha muita vontade de ver um final, um final surpreendente, um ponto final definitivo que traz satisfação, sabe catarse ali, mas galera a gente teve o que teve no lugar de um final maneiro, já estava meio que predestinado esse fracasso desde o terceiro episódio a gente tinha quase que certeza de que as coisas não iam terminar bem na série, e foi o que aconteceu, mesmo criticando esse episódio galera ainda vou pedir o seu joinha para fortalecer, para a gente manter aquela troca bacana que a gente fez durante todas essas análises aqui, a série acabou, mas ainda vão ter vídeos de game of trance no canal, então dá a sua força, muito obrigado enfim galera, o episódio ele abre bem devagar com o Tyrion andando pelo que restou de porto real, e aqui já abre minha primeira crítica ao episódio, tudo o que aconteceu aqui é devagar, e essa lentidão da cena me faz esquecer a importância e o peso das mortes que a porto real, né assim, eu não senti nada pela população, eu aposto que a grande parcela de quem acompanha o game of trance sentiu exatamente a mesma coisa, quiseram transmitir o quão louca a Dani estava, e fizeram de uma forma que foi completamente sem impacto, sério galera, tipo eu não me importei com a mod de ninguém, né assim, eu me importei porque eles eram crianças tais, mas assim a gente não tinha vínculo com aquela cidade, nenhum personagem importante para a série morreu no meio da cidade, tá bom, imagina como seria lembrar da destruição de porto real caso a Arya tivesse morrido lá, por exemplo, imagina isso, ou se a Cersei tivesse sido queimada pela Daenerys, mas mesmo se algo assim acontecesse, a série continuaria condenada, enfim galera, a gente teve mais enrolação sem importância com o Jon, o Tyrion, o Davos e o Verme Cinzento, e quando os Imaculados queriam executar os comandantes da Cersei, o Jon e o Davos queriam a prisão, mas é claro que o Verme Cinzento executou eles, sabe, mas não antes de encarada entre ele e o Jon, na boa eu diria que esse foi um dos únicos momentos bacanas desse episódio, os dois se olhando lá, eu achei que ia voltar, ia ter mais uma briga, alguma coisa, mas também teve outros momentos legais, aquele discurso da Daenerys também foi legal, eu admito, deu um frio na espinha ver o Drogon logo atrás da Dany abrindo as asas, por um momento achei que ela que estava com as asas, mas enfim, assim, mas por conta do ângulo né cara, assim aparentava até que a Daenerys tinha asas de dragão, eu aposto que a galera vai pegar essa foto e colocar como imagem de perfil no Instagram, anota aí meu irmão, eu aposto que vocês lembram do vazamento que a gente postou aqui no canal, e eu diria que infelizmente muitas das coisas que eu comentei naquele vídeo vieram se concretizar aqui, ou felizmente porque é mais um vazamento que eu trago pra vocês certo né, como por exemplo o Tyrion jogando o título de mão da rainha e sendo preso por isso, sério esse foi o momento que eu achei bacana, mas depois que eu revi a cena de novo tudo foi muito devagar cara, foi muito devagar, parece que colocaram todos esses momentos da série em câmera lenta só pra cobrir a marca de uma hora né, pra bater a meta de uma hora, e finalmente bora falar sobre a cena que foi o ponto chave desse episódio, a conversa do Jon e do Tyrion na prisão preventiva né, ele estava prisão temporária, o Jon continuava a falar sobre servir a Daenerys enquanto o Tyrion já tinha desistido dessa ideia completamente, estava praticamente pedindo pro Jon acabar com a Daenerys, praticamente implorando, ele vai lá e mata ela, é aqui onde esse último episódio fica detestável, por alguma razão introduziram aqui a ideia de que a Dany queria conquistar todo mundo e criar um lugar melhor, lugar melhor né, e eu odiei a forma que apresentaram isso, tanto por seu último episódio quanto os motivos que apresentaram a Daenerys como uma louca, sabe se é pra apresentar como uma louca, apresenta como uma louca louca mesmo, varrida, usar as coisas que aconteceram em Meereen e em Kafe como prelúdio do futuro, de como a Dany crucificou mestres e como ela assassinou líderes, mas é um fato dizer que se ela não tivesse feito isso coisas piores aconteceriam né, sempre uma atenção na Daenerys sobre como ela fazia as coisas e como ela buscava ser justa, mas assim introduzir em todo esse drama sobre ela querer matar a Sansa por ela não se curvar ou sobre ela matar o Jon por ele ser ameaça e o herdeiro legítimo, não tem cabimento, sim ela cometeu erro, só que é mais do que claro dizer que ela tentou acertar sempre e é muita descaracterização dizerem que a Dany é assim hoje porque acredita que esse é o certo, cara nunca houve uma razão além de ninguém amar ela em Westeros ou um rei precisa impor o medo, não existiu essa evolução na sétima temporada e se houve foi terrível de ver, não deu pra ver, aconteceu muito rápido com a Daenerys, tudo muito rápido, quando a gente olhou pronto Daenerys estava daquele jeito ela matar o pai e o irmão do Sam não é a mesma coisa do que queimar uma cidade cheia de pessoas, é bom toda essa conversa resultou no Jon e a Daenerys conversando na sala do trono e eu achei maneiro ver a sala cheia de neve como na visão da segunda temporada pode falar o que for, mas os efeitos visuais, os ângulos da câmera continuam com muita qualidade, cara a gente não tem como negar, a série realmente como investimento em efeitos, em qualidade, fantástico, fantástico, nota 10 pra isso tá, aqui a gente estava valendo a história, e como estava sendo cogitado no vazamento aconteceu o fim da Daenerys pelas mãos do Jon, e tudo isso doeu de ver, e eu digo doeu de uma forma terrível sabe, não tem como gostar daquele fim, tem cara, a Simbae chegou ali e não teve, a Daenerys não soube o que ela estava fazendo, Simbae levou uma facada de uma forma inesperada, o Jon não conseguiu ter oportunidade de explicar, não você está morrendo por isso, a gente esperou uma última palavra dela, nem que fosse um porquê, alguma coisa assim, mas não aconteceu cara, é como a Cersei sabe, morreu sem implorar, sem saber o que estava acontecendo, sem pagar pelos crimes dela de uma forma que a gente queria ver, e logo depois vem o Drogon jogando fogo, derretendo o trono de ferro e fugindo com o corpo da Dani, galera na boa, o Drogon queimando o trono de ferro, tipo foi fã service, como é meio velho, ele olhou pro trono de ferro e falou assim, não, aqui só minha mãe que vai sentar, mais ninguém, foi fã service, quer dizer, quando tem que dar fã service, dá ali no Drogon né, o resto não faz, seria muito maneiro ver o trono de ferro sendo destruído caso ele significasse alguma coisa pra gente agora, mas diferente da primeira, segunda e terceira temporada, o trono foi perdendo muita relevância, e atualmente eu nem me importei com o trono sendo destruído, ah Peter mas ele é o símbolo da série, olha ele pode, ele foi o símbolo da série, o que que ele representa, onde você tem visto mais o trono, sabe, não representa mas não ilustra mais a série esse trono, foi maneiro, foi bem feito, mas não teve o impacto que deveria, entendeu? logo depois a gente teve um time skip de algumas semanas, a gente vê alguns dos nossos personagens favoritos lá, fazendo uma votação sobre o novo rei dos sete reis, sete reis, e bem, de repente chamam o Bran pra ser esse cara, o Bran não tem como alguém querer algo assim cara, o Bran foi completamente inútil durante toda essa temporada e eu acredito muito que ele faria alguma coisa que preste, e ele simplesmente aceita ser rei, o cara praticamente era um peso de papel cara, você pode ser fã dele, mas o que que ele foi ali, sabe, depois que ele virou o Convirt 32 ele foi praticamente um peso, galera o Bran como Convirt 32 não tinha o menor interesse no povo, o menor interesse em ninguém, o cara tava lá como se fosse sabe, um ser vegetal, ele tava realmente vegetal ali porque ele não fazia nada, não opinava, não dava conselho, tava pior que o Médio dos Magos, entendeu? não dava conselho certo, não sei, eu não sei nem falar isso aí cara, galera eu me lembro quando o rei da noite tava indo pra cima dele, a gente que a gente espera, não nessa hora ele vai fazer alguma coisa, ele vai usar o poder dele pra alguma coisa, mas não, ele tava ali completamente passivo, se não fosse Arya ele teria ido pro saco, logo depois disso foi um show de fanservice que não deu certo, por exemplo a gente tem a aparição do Bronn, um dos personagens mais maneiros, mais cascagrosa da série inteira, e nesse final ele foi completamente inútil, irritante, diferente de todo o percurso dele na série, o que que ele tava fazendo ali cara? tipo totalmente aleatório, eu gostava do personagem, teria adorado ver ele morrendo de alguma forma nesse fim, né galera, já que a série sempre mata os personagens que a gente gosta, pô podia matar o Bronn, não tem problema nenhum, mas de uma forma bacana pra gente ver, isso seria bacana, quebra de clichê de novo, enquanto isso a Brienne termina de escrever naquele livro de efeitos de cavaleiros e esse foi a única cena que eu realmente gostei do episódio, foi bacana, ilustrou bacana o final da série, na verdade o único personagem que foi respeitado durante a oitava temporada foi justamente o Jaime Lannister, inclusive galera vou preparar um vídeo só dele, me aguarde aí ok? bem chegamos no fim da série com a Arya indo pra além do oeste em Westeros, virando virando Luffy né, a Sansa virando rainha do norte, o Bran se tornando o rei dos seis reinos e o Jon indo para o norte da muralha com o fantasma, o Tormund e o resto do povo livre, na boa, desses finais eu só gostei de um que foi o da Sansa, bacana, de resto detestei saber o fim da Arya do Jon e do Bran por mim a Arya deveria ter morrido, o Bran nunca deveria ser um rei, nunca, e o que que o Jon e o povo livre estão fazendo ao norte da muralha? desde que os selvagens foram introduzidos na série sempre disseram pra gente que eles queriam ir ao sul pra terem terras férteis pra plantio, já que o frio do extremo norte né é tão grande que é impossível plantar qualquer coisa, galera eu acho que os produtores esqueceram disso, porque decidiram jogar eles de volta pro norte, pra proteger o que? pra patrulhar o que? já que o rei da noite morreu todos os problemas do povo livre acabaram, não tem mais nada pra patrulhar ali, é igual a ser lanterninha de cinema vazio cara, não dá, não tem mais fome cara, nem frio, é palhaçada ver eles lutando pra atravessar a muralha e terminar com eles escolhendo ir ao norte, na boa eu acho que a galera esqueceu o que os selvagens queriam né, e caso fosse uma série medíocre daria pra perdoar, mas é Game of Thrones cara, maior série do mundo, como é que esquecer a motivação do povo livre dessa forma? e bem galera a série acaba aqui mas claro que a já tem confirmação dos spin-offs que vão sair, e eu não tô vendo nenhum deles chegando na mesma qualidade que o início de Game of Thrones e isso preocupa, eu tô decepcionado com esse fim, eu acreditei até aqui que a série estava guardando algo especial pra gente, e é muito triste ver uma série aclamada mundialmente afundar dessa forma, não tem como dizer afundou, cheio de plot holes sabe, de furo de roteiro, final mais que óbvio e sem satisfação, resumindo no geral galera se você falasse pra mim que esse final era um preparativo pra nona temporada eu ia falar, gostei, bacana, vamos ver o que o Jon Snow vai fazer, mas não é o que o Jon Snow vai fazer, mas não é o que o Jon Snow vai fazer, não, o que eu acho é o seguinte, é uma série que a gente conheceu, que a gente passou a amar porque quebrava clichê, então muita gente vai comentar aí embaixo, ah mas sempre quebrou clichê, dessa vez quebrou de novo vocês estão reclamando, mas aí que tá, se a série continuasse quebrando clichê até o último episódio, e no último não quebrasse, entregasse uma coisa que aliviasse a gente, a gente gostaria, porque é assim que tem que ser, você não pode escrever um conto inteiro e não deixar um final, não responder várias perguntas que ficaram abertas, sabe, você terminar uma série com a Stark morrendo, com coisas absurdas, que a gente sabe que vai ter explicação nos outros episódios, tudo bem, mas não, mas agora não tem mais série, acabou a série, acabou dessa forma que a gente não sabe como vai ser, porque não tem, nesse bente, aquilo que a gente queria ver, a gente foi foi respondendo todas as perguntas, indo pro final da pirâmide, como chegou, não teve final, abriu de novo, e a gente não vai ver o que vai acontecer mais pra frente, e é exatamente essa minha reclamação ok? Quer quebrar clichê? Quebra durante a série inteira, mais o último episódio, dá um alívio pra galera, né, respeita o assinante, respeita o fã, pô, o fã, cara, o fã quer ver aquilo que ele sonhou o tempo todo, bom, é isso, cara, olha, eu tô até um pouco emocionado porque a gente viu nascer, é uma obra que a gente viu praticamente um filho, né, cara, pra gente, a gente gostou muito, oito anos acompanhando isso, oito anos é uma vida, uma geração, e a gente vê, sabe como é que vai se lembrar do Game of Thrones? com uma ótima série, mas com um final ruim, vai todo mundo indicar a série assim, é muito difícil quem falar, pode assistir, a maioria vai falar assim, assiste, mas olha, o final eu não sei, é igual a Lost, se você parar pra pensar, se eu tivesse que fazer um, né, uma analogia, seria mais ou menos parecido com Lost, a série é ótima, no final você perdeu completamente, esse foi no último episódio, a sétima série tava um pouquinho mais ou menos tal, mas o último episódio, cara, o último episódio não teve nem desculpa, foi horrível, afundou galera, se você curtiu o que eu falei, o meu review, deixa um joinha, nós como fãs, cara, a gente, a vida segue, mas bate aquela dor no coração, eu sei que você tá sentindo, eu também tô, demais, demais, cara, não tem nem como expressar pra vocês, mas enfim, tamo junto sempre, vai ter mais vídeos aqui de Game of Thrones, olha, nem falei pra vocês, isso aqui é cenário novo, tô no Brasil agora já, com o meu cenário novo, vai mudar algumas coisas aqui, ainda tô me adaptando, não sei se o áudio vai tá bom pra vocês, então, conto com vocês nos próximos vídeos, não se esquece, se inscreve aqui que tá vindo muito vídeo bacana, obrigado de coração, até a próxima, fui!